Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre ELO. Lançou agora seguro Covid-19, exatamente. A ELO ampliou o seu seguro também colocando Covid-19. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá a todos os parceiros e parceiras que são inscritos no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Me chamo Leandro e venho contar um pouco da minha experiência que eu tive após as dicas do Leandro Vieira, meu xará. Antes, a minha vida financeira era totalmente instável. Tive problemas com alguns bancos físicos, tive problemas com carteiras digitais e com o passar do tempo, essas dívidas, elas se aglomeraram e geraram juros muito altos. Por isso que eu realmente não tive condições de pagar com o tempo. E após eu inscrever, conhecer um pouco do canal Cartões de Crédito Alta Renda, conhecendo um pouco das dicas do Leandro Vieira, eu consegui estabilizar minha vida financeira, conseguir limpar meu nome, aumentar meu score e com o tempo, conseguir tirar todos esses cartões aqui, por sinal, limites muito bons. Agradeço de coração as dicas do Leandro Vieira. Continuem assistindo todos os vídeos do canal, não perdo nenhum, que são dicas realmente maravilhosas. Obrigado, Leandro Vieira, de coração mesmo, parabéns, sucesso no seu trabalho. E outra, não vou parar por aqui, esses cartões de crédito aqui foi só o início para eu conseguir, futuramente, conseguir cartões de crédito Black, Platino, com limites bons e salas VIPs aí para me curtir de montão com a minha família, tá bom, gente? Um abraço, tudo de bom! A Elo ampliou os seus serviços de viagem, colocando agora também serviço de viagem com a Covid-19, onde amplia o seu seguro de viagem. E você tem lá como ampliar junto aos serviços Elo Flex, na plataforma onde você pode mudar os benefícios que mais agrada a você. E vamos conhecer um pouquinho sobre o que está acontecendo com o Elo Flex. Seguro de viagem, agora com cobertura Covid-19. Serviços para quem viaja, seguro de viagem gratuito, em passagem com cartão Elo, serviço sem custo adicional, despesas médicas e hospitalares. Cobertura para a Covid-19. Atraso ou cancelamento de voo. Proteção ao extravio de bagagem. Basta você comprar passagem aérea com o seu cartão Elo elegível, tá certo? Feito isso, você vai emitir o bilhete junto ao cartão Elo e ficar protegido durante as suas viagens. E você também pode acionar o seguro por telefone ou também pelo WhatsApp. Vamos emitir o seguro? Então vamos comigo lá. Você escolhe qual cartão que você quer emitir, baseado ao que já está cadastrado junto à plataforma Elo Flex. Eu vou escolher então o meu cartão do Banco do Brasil, Elo Nankin. Porque eu vou fazer uma viagem com esse cartão. Eu vou usar o cartão em Guarulhos. Já pedi o chip de viagem. Eu vou mostrar um vídeo mostrando todo o passo a passo para vocês. E estou mostrando também, eu emitindo agora o seguro de viagem, tá ok? Depois que você escolheu na plataforma da Elo o seu cartão, você vai clicar então em confirmar. Lembrando que o link vai ficar aqui embaixo do vídeo para vocês, conforme eu estou mostrando, para vocês clicarem e fazerem a mesma coisa, tá bom? Vai pedir para você então o titular do cartão ou é outra pessoa. Nome completo, nascimento, CPF, estado civil, sexo, celular, e-mail, confirmar e-mail, é uma pessoa politicamente exposta, você coloca aqui não e próximo, tá ok? Você colocando que você é o titular do cartão, ele puxa automaticamente todas as informações. No próximo passo, ele vai pedir o CEP, endereço, número, complemento, bairro, cidade e estado, tá ok? Então você vai preencher os dados da sua residência e clicar em próximo. Feito isso, a Elo pede para você confirmar os dados digitados, li as condições de conteúdo e confirma a adesão do seguro com cobertura COVID-19 junto ao Elo, no caso que eu escolhi o Elo Nanquinta, ok? E aí eu clico em confirmar. O sistema vai processar as informações e o seguro de viagem foi gerado com sucesso, conforme vocês estão vendo na tela do vídeo. E aí eu clico em histórico de benefício, eu posso clicar e ver ou entendi. Então eu vou clicar em histórico de benefício, para que vocês vejam também. E aqui está ativo, validade e ativo, vigência 21 de maio de 2021, fim da vigência 21 de maio de 2022, ou seja, é válido por um ano, né? Então eu posso durante esse período comprar a passagem com esse cartão e viajar tranquilamente, tá? Então eu emiti bem antes, eu posso enviar para o meu e-mail, então eu vou enviar para o meu e-mail conforme vocês estão vendo. Aí está dando ok e eu posso ver os termos e condições também. E se você estiver gostando do vídeo, não deixe, dá aquele like para a gente aí, para ajudar que o canal cresça ainda mais, aquele engajamento. Eu e vocês, vocês e eu aqui no nosso canal, Cartões de Crédito Alta Renda. E se você puder virar membro do canal, botãozinho azul aqui, você vira membro do nosso canal. Iniciante, pleno, amo, alta renda, sou o Black Card Luxo. Lembrando que na sua plataforma da Elo fica salvo o seu histórico, tá bom? Então durante esse um ano, super tranquilo aqui a cobertura, tá bom? E aí conforme vocês estão vendo essa tela aqui, vocês estão vendo junto comigo o que está coberto. Então vamos lá. Despesas farmacêuticas em caso de acidente e enfermidade súbita. R$ 200,00 Brasil, R$ 850,00 Internacional. Acompanhamento em caso de hospitalização prolongada, R$ 1.000,00 Nacional e R$ 1.500,00 Internacional. Prorrogação de estadia, R$ 1.000,00 Nacional, R$ 1.000,00 Internacional. Uma diária, tá certo? Regresso sanitário, repatriação médica, R$ 10.000,00 Nacional, R$ 40.000,00 Internacional. Retorno de segurado, R$ 1.000,00 Nacional, R$ 1.500,00 Internacional. Translado de corpo, repatriação funerária, R$ 10.000,00 Nacional, R$ 40.000,00 Internacional. Perda ou roubo de bagagem, R$ 600,00 Nacional, R$ 500,00 Internacional. Atraso de bagagem, R$ 100,00 Nacional, R$ 250,00 Internacional. Cancelamento de viagem, R$ 600,00 Nacional, R$ 250,00 Internacional. Atraso de embarque, R$ 100,00, R$ 200,00 Internacional. Despesas jurídicas, R$ 1.000,00 e R$ 1.500,00 Internacional. Fianças e despesas legais, R$ 5.000,00 Nacional, R$ 1.500,00 Internacional. Morte acidental em viagem, R$ 20.000,00 Nacional, R$ 40.000,00 Internacional. Invalidez permanente total ou parcial por acidente em viagem, R$ 20.000,00 Nacional e R$ 40.000,00 Internacional. E aí, tá aqui os prêmios que vocês podem ter junto a esse cartão, no caso ao seguro Elo, tá certo? E aí tem o capital segurado individual também, conforme vocês estão vendo na tela do vídeo. Gente, caso vocês queiram saber como que vai emitir o seu seguro, conforme eu fiz aqui, ver as coberturas, os guias sobre o seguro de viagem, todas as coberturas, eu vou deixar os links aqui embaixo do vídeo pra vocês também. O Elo cada vez mais melhorando os seus benefícios junto ao cartão Elo. Tá aí pra vocês como emitir o seguro de viagem com o Covid-19 aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje para nossos amigos inscritos do canal, aos membros Iniciantes Pleno, Amo Alta Renda, sou o Lecar de Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho